No vídeo de hoje, galera, é o seguinte, tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil e como vocês viram aí no título do vídeo e na capa, rapaziada, hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí um novo menu que veio aqui para o Rebaixados Elite Brasil, igual aos outros vídeos que eu trouxe recentemente aqui no canal, então vem comigo porque esse vídeo tá muito top. Rapaziada, como vocês sabem, recentemente eu trouxe esses vídeos aí, né, rapaziada, onde eu mostrei carros que veio para o novo menu do Rebaixados Elite Brasil e é o seguinte, rapaziada, hoje não vai ser diferente, hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí, rapaziada, um novo menu que no caso é aqui, rapaziada, eu ainda não atualizei, eu ainda não fiz o bug, mas no caso o novo menu é isso daqui, rapaziada, eu vou tá fazendo com que isso daqui mude, rapaziada, Esse fundo aqui vai ser outro, rapaziada, eu vou colocar uma Lamborghini e vou fazer um bug pra virar, mano, uma parada top, então vem comigo, mano, é o seguinte, pra mim tá fazendo esse bug aí, rapaziada, eu peguei aqui o nosso Mustang e é o seguinte, rapaziada, a gente tem que pegar esse Mustang e ir lá na praia do jogo, né, rapaziada, ir lá naquela ilha, tipo uma ilha, né, rapaziada, é lá naquela pedra que, mano, lá que tá o verdadeiro bug, então vem comigo e aí, Bom, rapaziada, eu tô chegando aqui pra fazer o bug, né, rapaziada, fica logo aqui e é isso aí, então vou fazer o bug aqui já que eu volto com você. Prontinho, rapaziada, fiz o bug aí, olha o novo menu do jogo, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam, mano, se é louco, muito, muito top mesmo esse novo menu, mano, olha isso, rapaziada, tá aí, mano, ó, é tipo um menu igual do GTA V, né, rapaziada, tem aí uma Lamborghini, aqueles outros carros, tipo numa avenida mesmo, mano, se é louco, rapaziada, que parada top, mano, eu curti demais, rapaziada, Mano, comenta aí o que vocês acharam e comenta aí se você preferir esse menu ou o menu que tava antes, fechou, rapaziada? E aí sim, então, mano, ó, já, mano, finalizei o bug aqui, eita pega, mano, ó, bati o Mustang aqui, mas é isso aí, rapaziada, então, mano, se você gostou, deixe muito o seu like, rapaziada, mano, Aperta no like e aperta no botão de se inscrever no canal, mano, pra você tá me ajudando aí, e é isso aí, rapaziada, eita pega, mano, ó, o Mustangão, rapaziada, Eu acabei detonando aí, né, rapaziada, o Mustang aqui do Rebaixados da Nite Brasil, mano, olha como o Mustang ficou rebentado, mano, esse Mustang ficou aqui todo rebentado, Então, eu vou tá levando ele lá pra oficina, mas é isso aí, rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo, porque se você gostou desse vídeo, deixe muito o seu like, e é isso aí, valeu, falou e fui!